Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, eu não sei se vocês viram a mais nova fake news que estão agora criando contra o governo Bolsonaro sobre a possível indicação à Secretaria da Mulher da deputada Flor de Lis. Culpando o governo Bolsonaro, como fez o Marcelo D2, dizendo que eram dois anos de mandato e tinha muitas coisas ainda para piorar, culpando o presidente por isso. O próprio deputado Alexandre Frota pegou uma foto minha de 2018 ao lado da deputada, quando nem era ainda deputado empossado, mas eleito e não a conhecia e aceitei tirar uma foto de maneira cordial, dizendo que eu estaria saindo para comemorar com ela. E o que tem de verdade nessa questão da Secretaria da Mulher? Todas as deputadas são titulares da Secretaria da Mulher, porque elas votam, é a bancada feminina. O único cargo que tem para a Secretaria da Mulher, que é uma votação, é a coordenadora da bancada, que hoje é a professora Dorinha. A votação para a próxima coordenadora da bancada é no dia 8 de março, que é o dia da mulher. Então é uma grande fake news que foi criada pelos veículos de imprensa. Isso é fake news, isso é de fato fake news, porque são notícias falsas criadas por veículos de comunicação, e que tem sido replicadas de forma irresponsável por muitas pessoas da esquerda. Inclusive, vou representar no Conselho de Ética contra Alexandre Frota, por estar disseminando essa fake news e dizendo que eu estaria comemorando com ela. É isso aí pessoal, apenas para, mais uma vez, desmascarar esses canalhas e trazer a verdade para vocês. Não há nenhuma titularidade por parte da Flor de Lis, como se fosse uma indicação. Mas, simplesmente, todas as deputadas são titulares da Secretaria da Mulher, porque votam nas propostas da Secretaria da Mulher. Fiquem com Deus!